Não sei se vocês estão prestando a devida atenção, mas nesse sábado, Gilbert Durinho faz a terceira luta em cinco meses. Duas contra a top 11 e uma contra a top 4, ou seja, todas contra a elite da divisão até 77kg. E ganhando ou perdendo pra Belal Mohamed no UFC 288, é difícil acreditar que essa será a última luta dele no ano. E vocês sabem quão difícil é pra um atleta ranqueado ter uma frequência tão alta no UFC. Acontece que Gilbert Durinho vai completar 37 anos e sabe que luta principalmente contra o relógio. A hora de ganhar dinheiro, tentar ser campeão, é hoje, não amanhã. Sendo assim, abandonou aquela ideia furada de esperar sentado o tarot shot. E por isso, vai enfrentar Belal Mohamed na melhor das condições, com o meio-evento de pay-per-view e o adversário sem campo completo. Gilbert Durinho é um caso a ser estudado. É o triunfo do oportunismo, do trabalho contínuo, da obsessão. Se vai dar certo ou não, não sei. Porque é sempre o vencedor da guerra que escreve a história. Se estourar fisicamente, ter uma lesão e perder pro Belal, os engenheiros de obra pronta vão cravar que ele exagerou. Agora, se vencer e for escalado pra disputar o cinturão da categoria contra Leon Edwards em Abu Dhabi no mês de outubro, chamarão o cara de gênio. O meu ponto é que foi essa proatividade que comoveu, fez o presidente da empresa coçar a cabeça e mudar de ideia. Porque se o Kobe Covington tava com um tarot shot furado garantido, agora parece que Dana White fará justiça com o vencedor de Belal Durinho. E exatamente por isso, fiz questão de lançar esse vídeo aqui antes da luta. Porque independente de resultado, faço questão de exaltar a coragem e a decisão de botar a mão na massa enquanto ainda tá no auge físico e técnico. Pra vocês terem uma ideia, recentemente bati um papo com o Fabrício Verdun, que é top 5 peso pesado de todos os tempos, e confidenciou que o maior arrependimento da sua carreira foi ter lutado menos do que poderia. Já o Durinho, em atividade, faz o possível pra não deixar pedra sob pedra e não parar arrependido de que não fez o suficiente. E o fã não é bobo, identifica esse mérito esportivo, identifica todo esse corpo de trabalho sendo realizado. Do contrário, um cara que sequer é trash talker, super produtor de conteúdo, ou tem um alívio cômico muito aguçado, não teria mais de um milhão de seguidores só no Instagram. É óbvio que o resultado sempre vai falar mais alto, mas quero ressaltar aqui que ele tinha a opção de esperar, relaxar, tirar umas férias, curtir a grana e a fama, principalmente depois de ter batido um cara super popular como o Jorge Amazidal. Nada de férias, nada de cheirar as flores, não é hora de colheita, é hora de plantio. Mesmo sabendo que uma derrota encerra todo esse bom momento. O cara entrou em campo imediatamente, mesmo correndo risco de ter algum tipo de overtraining. E ainda disse sim pra adversário chato, pra dizer o mínimo. Pode parecer trivial, mas garanto a vocês que a maioria dos lutadores teria feito o contrário. Ou só teria feito um sacrifício desses pra um Conor McGregor da vida, e não pra um Belal Mohamed. Lá na stake, Gilbert Durinho é ligeiramente favorito, tá pagando 1.82 pra cada real apostado em caso de vitória. E sim, tem promoção exclusiva com o sexto round pra esse evento. Se você apostar nele por vitória simples de R$25 a R$500, e o Durinho finalizar no primeiro ou no segundo assalto, você dobra todas as odds que receberia. Mas fiquem espertos. Número 1, só aposta a grana que você pode perder. Número 2, não é dinheiro garantido. Se você apostar no Durinho e o Belal Mohamed vencer, você perde tudo. Pra todos os detalhes, vai lá no Instagram do sexto round, o link tá aqui na descrição, que eu explico tintim por tintim pra você não fazer nada errado e não perder dinheiro. Sinceramente, acho que um pequeno favoritismo tá de bom tamanho. Belal é excelente wrestler, nunca foi finalizado em mais de 20 lutas de MMA, melhorou bastante a trocação e é maior e mais pesado. Só que Durinho tem mais punch, é mais rápido, fisicamente mais bem preparado, tem mais pressão, ímpeto. Meu palpite é que ele imprime ritmo superior desde o começo e espreme o resultado. Talvez aí uma decisão. De qualquer forma, pra mim, Durinho é o favorito na proporção de 60 a 40. Confesso também que fiquei um pouco surpreso do Belal ter batido o peso, porque ele partiu de 96 quilos, quase 20 quilos perdidos em duas semanas. É muita coisa, é óbvio que foi uma guerra do peso e não um campo técnico. Se Durinho vence, vai botar mais ainda no holofote esse estilo de vida, esse lutador moderno que dedica cada minuto do dia ao ofício. Durinho basicamente treina, come, dorme, se recupera e dá entrevistas. Aqui do lado da imprensa, garanto a vocês, acho que nenhum top no jogo dá mais entrevistas do que ele. É um volume de trabalho muito grande em todos os setores, não só no que ele gosta, que ele tem aptidão de sair na porrada e treinar todo dia, também no de comunicação, que de repente ele nem gosta de falar com caras que não conhece, estranhos, todo santo dia, mas ele faz o que gosta e também faz o que tem que fazer. Vencendo sábado, já é candidatíssimo a lutador de 2023. De novo, três vitórias sobre ranqueados e a gente ainda nem tá no meio do ano. Mas duvido muito que ele se contente com isso, esse cara só vai parar quando o corpo não aguentar mais ou o cinturão estiver afivelado. Durinho é um homem de foco, comprometimento, pura força de vontade, e são esses que têm o braço levantado. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do roteiro, da agenda de Gilbert Durinho, um dos tops com maior frequência na história do MMA? Vocês acham que ele tá fazendo certo ou tá exagerando e mordeu mais do que pode mastigar? Comendo livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, por favor. Deixa o joinha, clica na mãozinha positiva, que ajuda bastante a gente ser recomendado no menu lateral aqui do YouTube. E não percam a última resenha, que foi sobre Fabrício Verdun versus Francis Enganou, talvez até na Arena do Grêmio, né? E por que eu acho que essa possibilidade é muito mais real do que tá se imaginando por aí, e o sinal tá verde pro Verdun. Vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.